Fala meus bons, chegamos no paraíso cara, mas antes de chegar lá, chegamos em graciosa, deixamos nosso carro nesse super estacionamento e pagamos apenas 20 reais a diária, nos despedimos do Chapolin e fomos embora. E chegando lá, incrível surpresa de ter que pagar 60 reais por pessoa e ainda assim o Krenak tinha que pagar também. É galera, estamos aqui no próximo da embarcação, mas tivemos uma grande surpresa. Mas o ProLife com suas habilidades linguísticas conseguiu isenção do Krenak. Não foi dessa vez, você fica rindo aí nessa engraçadinha, só porque você não queria ir. Gente, acabou sendo espantado daqui, foi isso que aconteceu com a gente. Hoje em dia tudo é pago, não adianta, se você não tem dinheiro, você geralmente não sai do lugar, mas a gente insiste. O Filipão está fazendo a funcineira roots, como é que faz a funcineira roots aí, cara? Não vai ser dessa vez que a galera vai te barrar não, hein? É galera, é um momento muito difícil quando as pessoas mexem no bolso da gente, né? E estão cobrando 60 contos para ir para essa pedida de boi pebo. Por pessoa, só ida. E o estacionamento é 20 contos por dia. E com essa grana ia dar para fazer um churrascão incrível. Aí 60 ida, não vai ficar uns 3 dias lá e 60 voltas. Vai dar quase 300 contos essa brincadeira. Mas vai compensar, pensamento otimista. E aí Bia, preparada para o acampamento roots? Vai ganhar. Fomos assaltados aqui no guinche. E ainda tentamos um desconto, cara. Mas depois ficamos sabendo que se você falar no sotaque baianês, você consegue desconto. E o valor cai de 60 para 43. Mas o melhor ainda é se você for no navio de carga. Se você ajudar os caras a carregar o navio, que é pequeno, você vai de graça, meu irmão. Ou às vezes você não quer ajudar eles a carregar, você paga 10, 20 contos e vai também. Só descobre as coisas boas depois que passou a ocasião. Intervalo para o tomate com sal. Ainda vai andar de barco a primeira vez, hein? Da hora, hein? Ainda vai flutuar. Ainda vai passar todas? A campanha em todas, uma por dia? Bora, só vai. Bora, a Bia fechou, o gessoal fechou. Fechou o negócio. Ela mal sabia a cilada que ela se meteu. Paramos aqui no checkpoint, poder recarregar as energias, comer um tomate de sal e seguir. Porque a missão é longa, cara. Não vai ter que caminhar aí um... Tralha, cada um com seu casco. Chegando aqui, a galera tá vindo ali reclamando, mas tá vindo. Olha, galera. Essa é a galera na trilha feliz antes de ser ferroada. A galera vem reclamando, mas vem devagar. E as abelhas foram tensas, mas logo em seguida a gente viu um elevador sinistro no meio do nada. E quando a gente sobe de a pé, quem tem dinheiro sobe de elevador. É, sempre foi assim. Mais um checkpoint de essa hora pra nós recarregar. Se acontecer alguma coisa aí pra frente, a gente volta. Mas primeiro vamos aproveitar esse balanção aqui da hora, cara. Foi, foi, foi. A gente até fica no balangava. E a trilha continua, cara. Vindo com a galera guiando aí, com as praias cheias de pedra. Bora ver o que é que tem de bom aí, que foi caro, né, cara? Segundo o cajado da sabedoria, esse é o lugar que a gente vai acampar, cara. Vamos limpar aqui, montar a barracona. E o melhor é que a nossa vista vai ser essa daqui, ó. Mas falei pra galera, hoje não vai ter cama. Cama vai ser areia, cara. É mesmo? Hoje vai ser ruto, hoje é ruto mesmo. E esses são nossos mantimentos. Tomatão. A mortandela, que não pode faltar. E o mais top do acampamento roots, mioujo. Olha só, sardinha. E como é que você vai fazer isso tudo? Essa parada aqui vai fazer um mioujo da hora, junto com a galera ali. E eu vou mostrar pra vocês os pratos que vão rolar hoje ali no acampamento roots. Pra mostrar pra vocês que a gente manja de culinária, cara. Vamos fazer um rangão roots aqui, hein. Com esse super fugareiro do exército. Só basta ser o seguinte, você só dobra aqui, cara, ó. Quando a gente chegou tarde hoje, não deu tempo pra pegar o peixe. Mas o peixe tá enlatado hoje. Mas amanhã vai ter peixe fresco, cara. E com esse fugareiro do exército, basta pôr esse álcool sinistro. Ela nem faz fumaça, porque é pro inimigo não ver o soldado combatendo na guerra. Esse tem pouca água, hein. Olha aí pro live, fogão aí roots, ó. No pulgareiro. Pega, pega essa, ó. Botou aqui, fi. Já era. Vamos ter que dividir a sardinha aqui. E a Gessaldo tá fazendo a proteção aqui pro vento, cara. Com essa sardinha incrível. E o João. É nóis. Já taquei areia pra todo lado aqui, cara. No miojo. Não, mas isso aí é o tempero também. É o tempero, né? É. Isso aí. Tá comendo a calma. A Gessaldo tá fazendo desfeita. Não, tô. Fiz o miojão com a parada do exército. Ela nem precisou ir pra guerra pra comer o miojão. Tá reclamando aí que ficou cozido. Não, que não ficou cozido. Não ficou cozido? Tá cru. Ah, Gessaldo. Você tá no meio do nada. Você quer comer as coisas todas bonitinhas. É, ué. É o miojão. Ah. Gessaldo tá indo no mato ali fazer suas necessidades. Cara, é impressionante. A gente tava usando o fogareiro do exército, ele é bom. Mas olha só o que a galera fez aqui, o rangão desse, velho. Vou até tirar a luz aqui pra vocês verem. Intensidade desfogo. Com álcool de poço. É, galera. Hoje a noite vai ser terapêutica. Colchão ortobom, né? O que eu não fiz? Colchão da areia? Colchão ortobom aí? Ortopédico, hein? E esse aqui é o seguinte, cara. Eu como fisioterapeuta, eu super indico, hein? Você dormir pelo menos uma noite aqui no colchão da areia. Se liga só no nosso dormitório aqui, cara. Areia. Nosso travesseiro foi essa toalha sinistra. E a coberta. E a coberta é a capa da barraca que tava em cima e veio pra baixo aqui. E valeu a pena dormir na areia. E a gente só passou a noite inteira com medo do mar subir. E não é que ele subiu mesmo. Olha até onde ele veio. Dizendo pro pessoal aí que ele subiu, né? Eu não vi nada. Um, dois, três, quatro, cinco passos da barraca, Gessalda. Foi por quase que você ia acordar nadando, hein? Nossa. Bora contabilizar o que tem aí. Um tomate, um miojo, azeitona, que eu não sei o que que a Gessalda trouxe a azeitona. Ele trouxe com um caroço ainda, olha. Linguiçinha e um... Salame. E um salame. É um prato para a areia. Vai ter que fazer essa parada render. Esquecemos o copo, mas é só ter um pouquinho de criatividade que ir subindo o copo. Vocês estão achocolatados aí? Não, vai lá. Vem, galera. Qual é a boa aí, Gessalda? Qual que é a boa? O seu sirigueijo foi encontrado, destruçado. Agora a gente vai fazer um velório digno pra ele. Agora o segredo do siri cascudo não vai ser mais revelado. É, o Plankton nunca vai achar esse aqui. Funeral digno. E depois de andar bastante, e até atravessar o rio andando. E chegamos aqui na famosa praia de Morenerê. Só caminhando, cara. Lá do... Lá da parada da lancha lá do barco que a gente veio pra cá. Andando, acampando no meio do caminho. E agora vamos ver qual que é essa praia. E aí, cara. Depois de um dia de acampamento, já acabou tudo o suplemento. A galera não soube racionar. E ainda teve mais dois integrantes pra próxima noite. O barracão muito lá na ponta, cara. Hoje vai sequeir, no Puxadão, em de baia. Você diga só, Gessalda já tá na contenção. O marzão tá bonito até, cara. Olha só meus olhos. E aí, de Boipeba. E aí, de Boipeba. Ó, se liga só na qualidade dessas ondas. Fala, galera. E hoje é a segunda noite aqui em Boipeba. E a primeira foi extremamente rústice e arcaica. Só que a segunda a gente vai ter um apoio, graças ao nosso amigo R Vlogs, que é daqui. E vamos aproveitar o quiosque ali do lado. Tem tudo lá, cara. Tem água e tem tudo mais. Tudo que um route precisa. Apenas isso. E o Wi-Fi também. Com esse cor do sol maravilhoso, o cara se encerra mais um dia aqui em Boipeba. Cara, essa ilha é massa pra caramba. Apesar dos pesares, dos preços caros, a ilha é bacana. Não pensa, Vim. Mas ela é toda cercada assim. E a gente vai ficar do lado da ilha de cá, porque ela é privada. Como toda a ilha, meu irmão. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com o like poderoso, RUD. Viagem do Recruta Viagem do Recruta Viagem do Recruta Viagem do Recruta Viagem do Recruta